Última patrulha a caminho. Copiei. Chegaram todos? Afirmativo, estão todos lá. Vejo você lá em cima. Logan, pega a câmera. Vamos! Bomas armadas e todos em casa. Vamos nos apresentar. Com tudo. Mate. Está limpo. Vamos indo. Solte seus tanques de oxigênio e subam. Vamos lá. Estão recuando. Estão recuando. Estão recuando. Estão recuando. Atenção! Está trazendo o reforço. Vamos, para a malada norma. Para cima, temos que chegar nas passarelas. Tem um vaso. Vocês ficaram tratando agora. Não, 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 não. Acabem com eles, continuem andando. Galera, para lá, estão segundas agora. Temos um vaso, tem um regula. Noção! Estamos prontos para ir. Vem para cá! Estão se posicionando nas passarelas. Venham para cá! Todo mundo bem? Não, não, não. Não, não. Não, não. Lança aí a corda. Corra balançada! Kegan, Kik, vocês cuidam da extração. Ok, está voltando. Swalker, vem comigo. Ao seu sinal. Primeiro, desabilite os reguladores de pressão. Segundo, sobrecarregue a supressão de fogo e mande isso pelos ares. Segundo, vem em cima de vocês. Prepare-se! Armas liberadas no alto! Não, 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 não. Eu mando um tiro! Em inimigos derrubados! Voltaram às onze horas! Desinfini, inimigos. Um trombone ir, irmãos disparam. Alvos no alto às nove horas. Alvos no alto às nove horas.